O Disney Junior apresenta o Momento Mágico da Doutora Brinquedos. Há uma nova aventura prestes a acontecer no Hospital dos Brinquedos. Rei malvado, onde é que pensas que vais? Vou para casa! E, doutora, devo dizer que tenho muitas, mas mesmo muitas queixas sobre o seu hospital. Não sinto como há um rei da minha estatura, que é, tenho de admitir, bastante pequena, mas porém importantíssima. Percebo perfeitamente. Estarmos no hospital não é como estarmos em nossa casa, mas é o melhor sítio para estarmos quando não estamos bem. Queremos que vais para casa o mais rápido possível. Oh, eu também quero. Então não podes estar sempre contra nós, porque se estiveres contra nós é muito difícil tratar de ti. E que difícil que tu és, Rei Malvado! Quer dizer, muito difícil. Tipo, uh, hi! É uma canseira tratar de ti. Está bem, uh, está bem. Eu já percebi. Mas eu não queria nada dificultar as coisas. Se queres ir para casa em breve, tens de nos ajudar a ajudar-te. Sabemos que isso dói, sabemos que estás mal. Paciência, sei que moi. Descansa, cá estamos, tens de te acalmar. Ajuda-nos, tu, para te ajudar-nos. Vais ter o melhor cuidado que podes ter. Ajuda-nos, tu, a ficares bonzinho. E vem depressa que eu estou a enlouquecer. Ajuda-nos a ajudar-te porque sei que vais merecer. Eu consigo. Vou ajudar-vos a ajudarem-me. Doces couvos de Bruxelas. Espero que sim. Eu espero que sim. Espero mesmo. Hum, agora, assim que me cheio de sono... Enfermeira Hélia, ordem-me que me leves de volta ao meu quarto. Rei malvado, se nos queres ajudar, podes ter um bocadinho menos malvado que a Hélia. Vou reformular a frase. Enfermeira Hélia, leves-me para o meu quarto, por favor. Bom dia, majestade. Tiveste uma boa noite de sono? Uma boa noite de sono? Ora não. Dormi que nem um bebê. Fico muito contente. Adivinha, o teu traumatismo coroaniano está curado. Pode ser para casa. Nem acredito que vou dizer isto, mas até tenho pena que te vás embora. Oh, estou nu, doutora! Uma coisa é certa. Se queres que os outros te ajudem, o melhor é ser simpático para eles. Continua a desfrutar de mais momentos mágicos e não percas a doutora Brinquedos no Disney Junior. Para desfrutar de muitos mais vídeos como este, faz clique e subscreve o canal do Disney Junior.